Uma das perguntas que eu mais recebo em consultório é como que eu sei que eu estou no meu caminho? Como é que eu sei que esse é o caminho certo? Que essa é a minha missão? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. A gente tem o costume de levar tudo para esse lugar aqui, para a nossa cabeça. E a cabeça nos dá razão para tudo. Razões positivas e razões negativas. Por que é que você deve fazer isso ou por que é que você não deve fazer isso? E a gente fica em dúvida, será mesmo? Quem está em dúvida é a consciência. É essa partezinha sua que ouve os pensamentos. Tem um mestre espiritual que eu gosto muito e que já falei sobre ele aqui na série dos Iluminados, que é o Eckhart Tolle. O Eckhart Tolle, ele diz exatamente isso, que a consciência fica louca diante de tantos pensamentos. E ele chama esse montão de pensamentos de ego. porque esse cara aqui, o criador de pensamentos, é uma parte fundamental do seu ego. Enquanto a consciência é esse cara que ouve. O próprio Eckhart Tolle, na experiência dele, ele diz que um dia ele se perguntou e ele se falou, eu não me aguento mais. Ele disse para si mesmo, eu não me aguento mais. E quando ele disse isso, ele percebeu o eu e o me, dois personagens. Aquele que ouve e aquele que fala. Então, essa pergunta que você tem, será que eu estou no meu caminho? Pode se dividir em muitas perguntas, né? Será que eu estou no relacionamento certo? Será que eu estou no emprego certo? Na profissão certa? Será que eu estou na faculdade certa? Será que eu estou no lugar certo? No mundo? Na cidade certa? Será que eu estou no meu caminho? Quem se faz essa pergunta é a consciência. E ela se faz essa pergunta ouvindo todas as razões do ego. que vai dizer os prós e os contras desse lugar onde você está. E está tudo certo, porque pensamentos fazem isso mesmo. E o ego está aí para isso, para te colocar nestas perguntas. Então, como é que eu sei que está certo? O primeiro passo é saber que a resposta não está nos milhões de argumentos, nas milhares de razões que os pensamentos te dão. A resposta está aqui. A resposta está naquilo que você sente de verdade, naquilo que você sente. Quem sabe a resposta é o seu estômago, no sentido das suas vísceras. É aqui que você sente se está certo ou não. Não é nos argumentos. Então, vamos supor que você está em um relacionamento e você está em dúvida se esse relacionamento é bom para você ou não. É fácil de responder. Não vai nos argumentos. Naquilo que sua mãe está falando, seu professor está falando, seu sacerdote está falando, seus amigos estão falando. não é aí. Onde você deve ir é aqui. Eu estou nesse relacionamento. Esse relacionamento me faz feliz? Quando eu estou com essa pessoa, meu coração abre e canta. E é super gostoso estar com essa pessoa porque a gente faz isso junto, a gente faz aquilo, a gente compartilha. É bom? Então é. Ah, mas essa pessoa tem um nível de conhecimento diferente do meu, de educação, educação formal. Tudo bem? Essa pessoa é de um outro país. Tudo bem? Ou, sei lá, essa pessoa fala diferente de mim, pensa diferente. Tudo bem. Porque todos os argumentos do mundo não vão modificar aquilo que está aqui no seu coração. Então saber se você está com a pessoa certa é aqui, é no teu corpo. É gostoso estar junto? Então é. Tem alguma coisa que tensiona quando eu fico junto? Aparece uma tensão em mim? O meu coração contrai um pouquinho? Então repensa. Ou melhor, ressente. Sinta novamente. Porque a cabeça pode estar te falando todos os argumentos do mundo. Por que você deve ficar num relacionamento que está te contraindo? Pode ser por causa da família, dos filhos, da condição social, etc. e você está ali contraído? Eu vou te dizer o seguinte. Contração gera doença. Ou doença física, ou doença emocional. E saindo da área dos relacionamentos, vamos para a área profissional um pouquinho. Será que eu estou no caminho? Será que é isso que eu devo fazer? Não existe eu devo. Não existe eu deveria. Não existe eu preciso, ou eu precisaria, ou eu tenho que. São só argumentos desse cara aqui. Esse cara aqui não tem o eu preciso, eu tenho que. Ele gosta ou não gosta. Ele abre ou ele fecha. Então, dentro de um caminho profissional, também é muito simples. Você fazendo aquilo que você faz, você está tranquilo, relaxado, de boa, feliz, então está certo. você está tenso e tem algo contraindo ali, tem algo que não está bom? É porque não é. Puxa, mas então o que eu tenho que fazer? Eu vou largar esse emprego que me dá o sustento da minha família, e etc., e eu estou aqui contraído? Olha, eu penso, e a minha experiência é, que é melhor que sim, é melhor que você busque qualquer outro emprego, qualquer outra ocupação que te faça feliz e relaxado, porque se continuar nesse estado de tensão, você vai gerar tensão dentro da sua família, vai conduzir a tensão para dentro da sua família, vai ficar doente, e a família também vai adoecer, seja fisicamente ou emocionalmente. As forças adversas à espiritualidade, aquilo que quer te tirar do caminho espiritual, vai dizer que não, que você precisa dessa casa maravilhosa que você vive, você precisa desse carro, você precisa até trocar o carro, você precisa fazer essa viagem para a Disney com sua família, você precisa disso e daquilo. Esses são os argumentos daqui. Mas o que faz a gente feliz não é exatamente a casa que você mora ou o carro que você dirige, é simplesmente um estado de espírito. Então, aqui no canal do Spirit Coaching, eu tenho procurado te transmitir ferramentas que vão te ajudar a entrar numa vida espiritual de forma que a vida espiritual simplesmente é a vida que você leva. Não é uma coisa à parte, não é ir na igreja todo domingo, não é rezar repetidamente, é fazer com que esse estado de unidade, de felicidade, de não tensão e de expansão contínua da sua consciência seja um estado normal na sua vida. Então, a pergunta de novo, eu estou no meu caminho? Ela é respondida aqui. isso que eu estou fazendo, esse caminho está me deixando com o corpo relaxado, está me deixando em paz, eu estou feliz, independentemente de qualquer argumento, se a resposta for sim, sim, você está no seu caminho, é isso. E se a resposta for não, um pouquinho tenso significa uma pequena mudança de rota, muito tenso, horrível, ficando doente, significa é melhor eu largar isso aqui que eu estou fazendo e ir para o caminho completamente oposto e é bom para todo mundo. Quando a gente segue esse princípio básico de o meu coração está aberto, o meu corpo está relaxado, a minha mente está em paz, eu estou de boa, estou feliz, quando a gente segue isso para todos os aspectos da vida, não tem outra opção, você vai ficar bem e tudo vai entrar no seu lugar, vai se encaixar, porque esse cara aqui, os pensamentos, as razões, forçam um pouco a barra, tentam colocar uma coisa redonda no buraco quadrado ou uma coisa quadrada no buraco redondo, não entra, não funciona e a gente está ali forçando, forçando e brigando com tudo para que aquilo seja do jeito que a gente acha que é. esquece o acha, as coisas tem que ser do jeito que a gente sente que é. Então, será que eu estou no meu caminho? Eu sei que eu estou, porque eu faço um trabalho que me deixa tão feliz, eu adoro conversar com você toda quarta-feira, adoro quando você deixa uma mensagem aí dizendo que está legal, que eu posso continuar, ou deixa às vezes uma sugestão, ô Cátia, fala de tal coisa, ou me faz uma pergunta, eu sou sempre acessível para falar do que você quer que eu fale, responder sua pergunta, curto aí quando você deixa um agradecimento, super gosto e é assim, o meu coração tem que estar aberto e feliz e quando a gente faz isso, o universo responde trazendo mais daquilo que te faz feliz, te dando condições para que você esteja cada vez mais feliz e é muito simples, estou no meu caminho? Estou no meu caminho e se você está curtindo aqui nossas conversas, se inscreva no nosso canal, acione o sininho de notificação e receba todas as mensagens que a gente tiver para você, eu quero te convidar também para conhecer o site www.spiritcoaching.com.br Lá no site eu tenho mais material, tem artigos, tem os capítulos do livro que eu estou lançando cada semana, espero que você goste, tem cursos online se você quiser se inscrever para ampliar ainda mais o seu estado de viver a vida espiritual em todos os aspectos da sua vida e se inscrever e se inscrever no canal